Tem treta na treta. Bom, um dos assuntos mais comentados do ano foi a traição do sogro congenro para a filha e esposa traída em Araraquara. E esse caso tem um capítulo um tanto quanto estranho. Muita gente vai procurar saber mais sobre o assunto e não vai encontrar nas redes sociais. Tudo porque o primeiro comando da capital, o PCC, em Araraquara, no interior de São Paulo, não gostou nem um pouco da repercussão. Segundo o site Metrópolis, o interesse da imprensa pela vida íntima dos moradores do bairro Valo Verde foi identificado como um fator que poderia atrapalhar os negócios dos traficantes locais, a tal ponto que a ordem sobre a lei do silêncio ocorreu rapidamente pela vizinhança. A disciplina do PCC na região proibiu qualquer entrevista de morador, de familiar, do genro, sogro e até da esposa traída sobre o assunto, segundo um morador. O site Metrópolis também procurou saber pela polícia local se existia mesmo essa lei do silêncio e uma fonte confirmou no anonimato que sim, que todos estão proibidos de falar no assunto. A matéria ainda mostrou que existe uma cartilha do PCC e não só os integrantes da facção como os moradores de qualquer comunidade ou região onde ela atua tem que obedecer essa cartilha. E assim é o Valo Verde em Araraquara. Então, se você ou alguém está interessado em um novo conteúdo, em novos fios eróticos, não, você provavelmente não vai ver mais nada e o assunto, pelo menos para moradores e os integrantes, genro, sogro, mulher traída, ninguém vai mais ouvir falar sobre o assunto. O que é que você acha? Blog social!